Fala galera que nos acompanha aqui na TV Folha Possivelmente você teve que parar na estrada para trocar um pneu furado E fazer a famosa chupeta quando a bateria do carro descarregou Mas será que você tinha os equipamentos certos no carro para te auxiliar? Então a Folha conversou com o professor Rafael Diego do Senai Para saber quais as ferramentas necessárias que você deve ter dentro do seu carro As ferramentas que a gente precisa manter no veículo São um triângulo, um macaco Uma chave de roda E um cabo para fazer ligações elétricas Um cabo elétrico Que é o conhecido como chupeta Triângulo para que assim que ocorra um imprevisto, um acidente A gente consiga sinalizar para os demais veículos que eu estou no momento de emergência A chave de roda e o macaco irão nos auxiliar a troca do pneu Então com esses itens eu consigo trocar o pneu de forma correta e segura Então são itens fundamentais para que eu consiga trocar o pneu do carro E o outro item que é o cabo da chupeta A gente conhece popularmente com chupeta Em caso de uma pane elétrica, hoje os veículos são equipados com vários sistemas eletrônicos E muitas vezes a bateria não suporta essa quantidade de itens E com o tempo a sua vida útil vai chegando ao fim Então em caso de uma viagem Descarregou minha bateria Então com esse cabo Basta que eu tenha outro veículo E com esse cabo eu posso fazer a ligação Transferindo a carga de uma bateria para outra Se eu não tiver essas ferramentas Eu vou ter que pedir ajuda Ou algum socorro Eu não vou poder sair de imediato Em uma situação de emergência Então eu vou ter que pedir ajuda Ou ao seguro Se eu tiver o seguro Ou algum parente Ou alguém que passe na hora e me ajude Como são ferramentas mecânicas Então elas com o tempo Acabam oxidando O que a gente chama de ferruja Então essa oxidação pode Não permitir que eu consiga executar as tarefas Então por exemplo O cabo ele pode isolar E isolando ele não vai permitir Que eu consiga transferir a carga de uma bateria para outra Então não basta eu ter os equipamentos no veículo Eu preciso também perceber Que eles estão com a vida útil já chegando ao fim E aí? Continua com dúvidas sobre o funcionamento do seu automóvel? Manda para veículos.com.br E aí? E aí? E aí?